Sem dúvida. E o senhor fica pensando na continuidade disso tudo? Porque é um legado que o senhor construiu, uma história, e o senhor vê essa história sendo perdurada, continuando, como é que o senhor vê o futuro? Eu vejo o futuro. Se tiver alguém que possa dar continuidade da maneira que eu procurei assimilar o que eu aprendi com meu pai, com os amigos deles, eu acho que dá para continuar. Porque o cacique de Ramos é um bloco que se tornou mundial, notório no mundo todo. Que tudo que a gente fazia com o fundo de quintal, quando viajava pelo mundo afora, a gente levava os sambas, músicas nossas, e sempre uma imagem do cacique de Ramos. Por isso que o cacique de Ramos é o bloco mais tradicional, modesta parte, do Carnaval do Rio de Janeiro. E nunca deixou de sair um ano. Esse ano é provavelmente que a gente não vai sair. E temos um lugar oficial, sempre tivemos. Começamos na Presidente Vargas, Depois, passamos para Rio Branco, que já estava tomando conta demais, porque os três dias de Carnaval a gente sai, nenhum bloco faz isso. E sempre lotado, sempre cheio. Poxa, sempre com mais de 2 mil, 3 mil pessoas. Uma coisa de louco. Caramba. Você chegou a ver? Sim, já vi, já vi. Então, e os três dias oficialmente, e nunca tivemos subvenção. A gente fazia os eventos, que hoje em dia todo mundo faz, nós é que começamos fazendo isso. Só tinha isso nas escolas de samba, né? Sim. E nós começamos a fazer no cacique. E o senhor que organizava? O senhor que fazia a organização de tudo? Até hoje. Eu nunca deixei de sair um ano. Se esse ano não tiver, vai ser o primeiro ano que eu não vou sair. E um bloco desse, ele tem apoio de alguém, assim, ou ele que tem que se manter? Porque eu imagino que tem que ter um... Bom, eu pelo menos, eu pelo menos, o cacique nunca teve subvenção. Sim. Nunca teve. Tudo foi através dos nossos eventos. Que a gente fazia durante o ano, arrecadava, entendeu? Sim. Para poder botar o Carnaval na rua. E o Carnaval nosso é igual uma escola de samba. Por incrível que pareça, é. E com os eventos que eu comecei a fazer, como eu fazia na Casa dos Grandes Nomes, foi que deu certo. Agora todo mundo faz. Mais um legado que o senhor deixou aí, então. Mais um legado. Que bacana. Assim, tem um integrante do Fundo de Quintal também que muitos pedem, assim, para a gente tentar fazer alguma coisa, trazer aqui, de alguma maneira, que é o Kleber Augusto, né? Que a gente sabe que hoje ele tem um problema de voz, né? Enfim, teve que, se eu não me engano, remover as cordas vocais. Nesta parte, para falar, qualquer um deles pode vir. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E como é que foi a chegada do Kleber Augusto, assim, no Fundo de Quintal? Porque ele era... Ele tocava em outro segmento, não é isso? E veio para o samba, como foi? Não, ele sempre teve inspiração para compor. Sim. Entendeu? E ele assimilava o que a gente fazia. Sim. E a gente, ele frequentava, sai um, a gente vai procurando entre aqueles que convivem ali, que possa representar o outro. E assim foi saindo. Sim. Arlindo. O próprio Sombrinha também veio de São Paulo, né? Veio de São Paulo. O Sombrinha fez parte da primeira formação. Sempre foi bom demais. Sim. Eu fui pegando os caras que eram bons, que assimilavam, entendeu? Para versar aquela coisa. Porque todos tinham que saber versar um pouco. Sim. Que era a característica ali. Exatamente. Como eu via na casa dos Bamba. E esses caras foram tudo assimilando. Com o cacique de Ramos, que eu fazia o que eu via na casa deles. Eu que comecei com essas rodas de samba, dia de segunda-feira e dia de quarta-feira. Eu que comecei com isso também. Virou assim um reduto, uma escola. Uma abertura geral. E o bacana é que todos cantavam, né? Todos cantavam. Todos, todos, todos. Até o senhor cantou. E compondo. Eu não sou cantor. Eu não me considero cantor. Sim. Mas se eu não me engano, tem uma faixa do Furo de Quintal num disco que o senhor canta, não tem? Um pedacinho. Tem um pedacinho lá. É porque eu nunca fiz questão, não. Porque eu sempre assumi o que era meu estado de espírito. Sim. Criar. Sim. Eu levei isso a sério. Ninguém tem essa história dentro do samba. Ninguém. Por isso que eu fui enredo de várias escolas de samba. Ninguém tem isso que eu tenho no samba. Ninguém. Modesta faça, não tem. Tantas escolas de samba do primeiro grupo. Não só do Rio de Janeiro, como de São Paulo e de Brasília. Sim. E o bacana é que o Fundo de Quintal... Aí estou fazendo filme, essas coisas todas que estão acontecendo na minha vida. Como eu estou aqui hoje. Eu agradeço a Deus. Não vira as costas para ninguém. Que bacana. E o bacana é que o Fundo de Quintal, ele nunca teve assim a... Porque normalmente é a figura do cantor que é de liderança do grupo. Exatamente. E o Fundo de Quintal nunca teve isso assim, né? Sempre foi muito... Até na própria formação ali no palco, né? Até agora, modesta parte. Até agora, modesta parte. Não precisa nem eu falar. Sim. Porque eles perguntam logo. Eu não sou cantor. Eu não vou dizer que eu sou cantor. Eu não sou. Eu quero o Fundo de Quintal, o contratante. Mas eu quero o presidente também. Junto. Sim. Graças a Deus. Então, eu agradeço a vocês o mês de comunicação. Eu respeito muito isso. É, a gente faz questão sempre de falar assim... Do Fundo de Quintal, trazer os integrantes, quem fez história. Qualquer um deles que você trouxer, vai ter diálogo para conversar com você. Então, veio aqui o Aragão, assim, ele falou com tanto carinho, assim, da história dele no Fundo de Quintal, assim... Muito inteligente. Ele é muito inteligente. E um grande compositor. Demais, né? Para escrever é uma somidade. Sombrinha. A gente também gravou com Sombrinha. Foi incrível também. O papo com ele foi... Tomou um vinhozinho. Caramba, aquele jeito dele. Tomou um vinhozinho, inclusive, durante o papo. Sombrinha também é... O perfil dele, assim, o jeito que ele toca, a forma de cantar. Marcou demais o Fundo de Quintal, né? É, dentre eles todos, um dos melhores... É. Tem o Amigo Neto, que faleceu. Amigo Neto, era uma somidade. Já chegou. Era um cara brabo pra caramba. É mesmo? Fui lá, peguei ele, trouxe ele. Você vai comigo. Mas eu também, você me impô. Eles podiam ser brabo, mas eu era muito mais. Pra chegar e falar, sempre, graças a Deus, sempre me respeitaram. Sim. Não só como mais velho, como assim, em postura de impor. Sim. Eu sempre fui assim. Entendeu? De todos, assim, ele foi o mais... Com mais personalidade, assim, pra poder gerenciar. Foi ele o mais difícil, assim, ou não? De ter o diálogo ali? Ou ele era tranquilo? Nenhum. Nenhum deles, porque eu sempre fui muito brabo. Eu não dava nem brecha, né? Pra poder... Não. Eu sempre soube me impor. Sim. Como líder ali do projeto. Através dos meus princípios, da minha educação. E se eu me aborrecer, pode ser o cão. Eu vou chamar. Por que que tá vendo? Até hoje, graças a Deus. Sou respeitado como o mais velho. Entendeu? Sim. Mas antes era mais por essa questão de ter sido fundador, né? De ter sido seu líder. Nunca tive problema nenhum com justiça, com nada. Nunca tive problema de ser preso, nada disso. Sempre tive minha ficha limpa, com dignidade e com respeito, considerado, graças a Deus. E sabendo me impor. Por isso que eu digo, o cara pra se impor, ele não precisa ser brabo, não precisa ser... Tem que saber se impor. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. Fora da Média.